Olha aqui gente, não para de sair. Olha aqui, olha a quantidade de filhote. Tem mais lá dentro. Acabou. Acabou? Acabou. Olha aqui pessoal. Vida nova agora para eles, né? Sim, muitos nenéns e uma mamãe. A gente vai ver agora aqui com os vizinhos, tem alguma informação de quem teria abandonado a pachurra. Sim. E olha ali do lado. Esperando para vir com os nenéns. Olha ali do lado. De quem é que esses filhos? São todos seus. Veja se não tem mais nenhum lá, veja. Olha ali que legal. Gente, olha só, ela foi ver se não tem mais nenhum, gente. Olha isso. Sensacional. Muito legal, né? Que coisa mais linda. Vai, vem agora. Olha lá, pronto. Ela já fez a vistoria para nós, já? Já vistoriou, está todo mundo aqui, pode ir embora. Olha lá. Olha lá, pronto. Olha lá. Tchau.